Catubo é um poema searense. Catubo da Paixão searense. A gente quando fala aqui de Catubo, ela também é um bem-vindo essa terra ficando, é que continuando que nós, no Nordeste, não morrem ao governo só. A gente continuou com vários orneões lá, que é a fome, a seca, o desprezo político, o preconceito, principalmente no Nordeste. Então, a gente está trazendo uma pincelada poética na trágica e corajosa história dos cidadãos. Sem sanfoninha, sem bonequinho de barro, é a terra do mundo. Da onde a gente consegue arrancar poesia. Uma música maravilhosa, uma arte, uma cultura do artista. É onde a gente vai tentar pincelar ação. Eu quero dizer para vocês que o próprio governo, ele tem três setores de destino. O primeiro são os assombros e as divisões que formam atualmente o povo Nordeste. O segundo é que o fruto disso é a esperança cercada de fé. Eles são completamente religiosos, são contados para os santos, para Deus e o fim. E o terceiro são as lendas e as histórias que vão enriquecer a cultura deles. Música, arte, artesanato e, acima de tudo, coragem. Porque eu conheço um monte de nordestinos de tudo quanto é jeito. Mas é difícil você encontrar um que não é corajoso. Só sair de lá e vir para cá e sofrer um benefício para uma batijolinha. Um cara bem teneido, né? Então, vamos fazer essa homenagem, na verdade, a bravura e a coragem do povo Nordeste. Que de Catula da Piano sejamos todos bem-vindos até a Ritão. Valeu! Aplausos Aplausos